Olha isso galera, Fogo Nicano aqui, fazendo ônibus raios aqui nas quintas e ali tem um carregamento. E aqui ó, mais fogo Nicano, para a porta, aqui nas quintas na fazenda Buenos Aires, próximo ao município de Matriz de Camaragibe. Tchau, tchau. 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 É aqui nas quintas galera, aqui na fazenda Buenos Aires. Tchau. 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 Tchau.